Música Não, eu não posso imaginar Que tu me possas deixar Sem levar o querer Que tu viste nascer No meu coração de boémio Não, eu não posso imaginar O mundo sem teu olhar Visto que o meu viver Está em teu poder Só tu és o sal do meu céu E se o amor não nos quiser dar Um futuro de felicidade Deixar-nos irmos sem nos enviar Como dois amigos de verdade Não, eu não posso imaginar Que o tempo possa passar Sem sentir o calor Que vem do teu amor Que nós juramos de cantar a dois E se o amor não nos quiser dar Um futuro de felicidade Deixar-nos irmos sem nos engrar Como dois amigos de verdade E se o amor não nos quiser dar Deixar-nos irmos sem nos engrar Um futuro de felicidade Deixar-nos irmos sem nos engrar Como dois amigos de verdade E se o amor não nos quiser dar